... ... ... ... ... Parece que ele se escapou de você. Corre, gostando de ver se ele não pode ter feito e posso ajudar a tratar de ativar. Então, chega um pouco mais forte e olha aí a sua nariz. O público é um grande grande elevado na tarde de ontem a coletiva. Um.